Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar de um mangá muito aguardado pelos leitores de quadrinhos aqui no Brasil. É um mangá que é baseado em uma franquia de jogos muito conhecido, Zelda. Essa edição é maravilhosa, essa edição é aquela Perfect Edition que saiu lá fora que reúne mais de um volume do mangá. Então ele tem quase 400 folhas, muitas páginas coloridas muitas, muitas, muitas páginas coloridas, eu fiquei surpresa Temos também a orelha no mangá e o nome Zelda é naquele pós Hot Stamp, então ficou muito linda essa edição. Esse mangá então vai ter cinco volumes da franquia Zelda, é baseado nos jogos, eu nunca joguei, então eu não fazia ideia de como era, então se você também nunca jogou os jogos, dá para ler o mangá tranquilo. Eu acho que deve ser mais emocionante ainda para quem já jogou os jogos, eu fiquei muito curiosa para jogar. Aqui a gente tem uma história bem emocionante, a história começa numa floresta dos coquires, eles são pequenos seres que tem uma fadinha, entre eles tem um que não tem essa fadinha, o Link, então ele é um pouco diferente dos outros, mas não é porque ele é diferente, ele não deixa de ser importante. E aí temos o nosso personagem principal, ele se acha um pouco diferente dos amigos e tal, e sempre tiram barato com ele porque ele não tem essa fadinha, mas ele tem um coração bom. Até que acontece uma grande calamidade na floresta e a árvore que cuida desses coquires, desses pequenos habitantes, acaba meio que morrendo e essa árvore pede para o Link levar uma esmeralda para uma princesa que foi escolhida pelas deusas, a esmeralda dos coquires. Então o Link tem que sair então da floresta ali de onde ele sempre viveu, ele nunca tinha saído fora dali sozinho para poder levar essa esmeralda. Chegando na cidade ele conhece uma garotinha muito legal, ela vai ser muito importante para a história, e os dois acabam se divertindo ali juntos, brincando o dia todo. Nessa parte também a gente conhece o grande vilão da história, o Gan Nandov, um vilão bem escrito, foi bem desenvolvido o personagem dele. Isso então a gente tem a parte do arco infantil, da infância dele. Depois a gente tem o arco do adulto, onde ele já passa sete anos, ele vai atrás da espada lendária que apenas pessoas de coração puro podem tirar do pedestal. Então ele vai ver se ele consegue tirar essa espada e se tornar o herói do tempo. E ele tem muita força de vontade, ele luta pelo que ele quer, ele acaba até inocente porque ele confia demais nas pessoas. É um personagem muito bem desenvolvido. Enfim, é uma história muito interessante, que eu acho que dá para criança ler tranquilo. Aqui a gente não tem mortes, nem muitas mortes, nem sangue, nada muito pesado, nada no estilo do desert. É uma história bem tranquila. Então essa é uma dica de hoje, Zelda, publicada pela editora Ipanini. Essa é uma edição maravilhosa que eu super recomendo. O valor dessa edição está R$ 29,90. Eu paguei R$ 23,90 numa promoção que teve no site da Ipanini, com frete grátis. Veio um pôster que eu guardei e uma capagem que eu não encontrei para mostrar aqui no vídeo. Enfim, é uma edição super caprichada que eu super recomendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau! E aí